Parlamentares temiam um afrouxamento das regras de controle fiscal. Durante as negociações de última hora com o governo, o relator acabou aceitando deixar fora dessa contenção a política de valorização do salário mínimo. Assim, mesmo se as contas estiverem no vermelho, o governo federal poderá reajustar o mínimo com aumento real, ou seja, acima da inflação. Mas aumentos para o Bolsa Família terão de ser submetidos ao Congresso. O presidente pode solicitar, através de mensagem do Congresso Nacional, o valor para poder acrescer o Bolsa Família, com compensação. O relator também diminuiu de 13 para 9 o número de despesas que estão fora da nova regra. Recursos para o pagamento do piso da enfermagem e repasses ao Fundeb, o Fundo da Educação Básica, por exemplo, vão estar sujeitos ao novo controle de gastos. O relator está confiante para as próximas votações. A minha expectativa é que amanhã nós tenhamos uma votação expressiva para a urgência e na próxima semana também na aprovação do projeto para que ele possa seguir um ao Senado e lá eles deliberarem em comum acordo aqui com o que nós estamos pensando na Câmara. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti